Estamos aqui com o rei da feira, dia de sexta-feira, o homem que rende mais animal, tem preço e qualidade, ao lado do Gerardo Madeira, o rei do queijo. Gerardo, o homem aí tem cabra, boi, carneiro e porco, o homem aí é o rei da feira, Gerardo. O que é que tu diz? É bom. Olha o estilo do homem aí, novinho. Tá novinho o homem, a pele chega e parece um menino. Tamo junto e misturado aqui, ó, na feira aqui, ó. Veio do queijo aí, Gerardo Madeira. É show, papai. Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil aqui, ó. Sucesso, papai. Tamo junto e misturado. Olha o vinho do bolo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí quem tá aí hoje, ó. Bota quente, vinho do bolo. Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil. Show, papai. Tchau.